Não sei se era tarde, talvez, nem ao menos olhei no relógio O que o tempo marca, não sei, tô fazendo tudo que posso Eu até evitei te olhar, desviei os nossos caminhos Até tentei te encontrar, me encontrei andando sozinho E se por acaso, acaso, me levasse até você E se por acaso eu faria e não soubesse o que fazer E se por acaso foi o tempo e o destino quis assim E se por acaso eu tentei e o tempo quis nos unir O acaso eu te encontrei aqui E não deixo mais, não deixo mais você E se por acaso, acaso, me levasse até você E se por acaso eu faria e não soubesse o que fazer E eu te encontrei aqui E não deixo mais, não deixo mais você E não deixo mais você E se por acaso eu faria e não soubesse o que fazer E se por acaso eu faria e não sei se por acaso E se por acaso, acaso E se por acaso, acaso... Amém.